Música Cidadão Filipinas, NBPN Telecaptura, em Ministério Público, Raul, Extradição. Procurador Zerar República, Alfonso Lopes II, na audiência ao Presidente da República, onde colhe a Conabacia da Filipinas, Ida, Ronaran, Arnolfo, Tevez, Xanesan, Membro, Interpol, NB, Captura, Rússia, Equipa, Peneteli, da ONU, Fugitivo, Referê e Arrela, Detenção, Provisório, onde em processo administrativo, Rússia e Autoridade Filipinas, Nian, Maia, Procurador Zerar República, NB Lehalo, Extradição. Neste momento, eu tenho detido, né? Detido se é a Filipina, se cumprirá a detenção provisória. Depois, a Autoridade Central, dizer, se Rálo se formula pedido, vai autoridade Cira, para o Tribunal, para o Estado, né? Estado Filipina, mas quando a resposta também, o processo administrativo, a Autoridade Central tem que encaminhar para o governo e o processo da Ministro da Justiça, Ministro da Justiça. Então, ainda não há um provisório e mais tarde, quando a Autoridade Central faz o processo, ele, né? Antes, né? Cefi Central Polícia Científica, da Investigação Criminal, PECIC, Lirússia, Conferência e Imprensa, Informa, Departamento Central de Investigação Criminal, Rálo de Detenção, da Fugitivo, Arnolfo, baseia na Mandado de Detenção Internacional, artigo, turma, senual, Rússia e Lei, Cooperação Internacional, Matéria Penal. Tira informação na BIA, Fugitivo, Interpol, Nianê, envolve-se a crime e corrupção, crime e assassinato, no caso, indício e crime, terrorismo e filipina. Luciana Mural, Dertes Jiménez, Giamen.